Eu sinto muito pelo seu divórcio. Por quê? Foi só o meu primeiro. Da próxima vez, com certeza, eu vou me casar no Flávia. Quer dançar? Quer? Vamos lá. Meu amor, não se mede. Deixe acontecer sozinho. Será que eu cometi um erro terrível? Me casei com alguém mais esperto que eu? Foi um belo casamento. E enquanto estava lá olhando, percebi algo que eu havia esquecido há muito tempo. Você me fez muito feliz. Às vezes na vida, existem laços reais que nunca podem ser rompidos. Às vezes, você vai encontrar aquela pessoa que vai ficar ao seu lado, aconteça o que acontecer. Talvez encontre uma pessoa e celebre isso com um casamento. e também existe a chance de que essa pessoa com a qual você pode contar a vida toda, aquela pessoa que te conhece, às vezes melhor do que você mesmo, seja a mesma pessoa que está ao seu lado esse tempo todo. Você já comeu? Já. Um ano depois. É, não tem gosto. Oi. É, por favor, eu... Ah, ela está ali. Ah, nossa, você está linda! Nossa, você está ótima! Bom, e aí? Como é que foi? Como é que foram as férias? Foram maravilhosas. Eu quero saber como foi tudo. Bom, na verdade, eu não quero saber. Você se casou com meu irmão. Isso é muito estranho. Eu não quero saber nada nunca. Vamos brindar? Ao casamento? Ah, na verdade, eu não estou bebendo. Ela é ligeiramente picante, assim. Talvez as crianças vão estar... Eu também não. Você está grávida? E aí? Para quando é? O meu é pra dia. Para quando é? 30 de março. Ah, está comendo e meio, né? É na hora de comer e meio, né? COCO! É muito importante! Vou te reclamar até. Vocêhindar um pouquinho de cada um de Krita, aí para começar a seguir na minha. Os caras part transformam a Câmara trabalha. Música Música